Olá, cirurgião dentista! Você sabia que a Oralmax é referência em exames de diagnóstico de imagem? Sim! Nossa clínica conta com uma grande variedade de exames, como por exemplo, radiografias intrabucais, extrabucais, alimentamentos periapicais, tomografias de alta resolução, escaneamentos intraorais, impressão 3D. Venha então oferecer mais essa parceria para que juntos consigamos agregar ainda mais valor ao seu diagnóstico. Até mais! Muito obrigada!